O negócio chegou num ponto tão inacreditável, tão ridículo, que aquele bundão do Alain dos Santos, que é um bundão covarde, é um covarde, porque ele até se revela, você é um covarde, que é alguém mais covarde, mais covarde do que uma pessoa que está foragida e escondida, não enfrenta a lei e chega para um transeúnte na rua. O cara está andando na rua, vive. Quem é esse cara? Ninguém sabe. Eu não vou dizer não é ninguém, porque é claro que ele é alguém. Mas ninguém sabe, nem o Alain dos Santos sabe, ninguém conseguiu reconhecer. O cara pegou alguém na rua, pegou um brasileiro na rua e, do nada, começou a atacar o cara loucamente. Chance até do cara ter votado no Bolsonaro, sabe-se lá. Agora, olha que loucura o ponto que esses lunáticos, lunáticos, covardes, como o bundão do Alain dos Santos, chega. Olha como o cara aborda uma pessoa na rua, em Nova York, achando que, além de tudo, é burro, né? Ele achou que fazia parte ali, de repente achou que era um ministro, achou que... Ou seja, é um cara que nem sabe direito quem são os ministros do STF, quem são nossos empresários, o que cada um faz, né? Quais são as pessoas que fazem parte do governo, da equipe de transição? Sabe nada. Sabe nada de nada, de nada, de nada. Olha como é que ele aborda esse brasileiro lá nas ruas de Nova York. Vamos lá, o cara tá andando em Nova York. Imagina você, tá andando em Nova York. Eu sei que pra vários de vocês falam, pô, você tá andando em Nova York, Eduardo, tá difícil comprar o frango, né? Tu tá me imaginando andando em Nova York, tá difícil. Faz o exercício, tá andando em qualquer lugar, de bobeira, aí chega um louco, covarde, e faz isso com você. Vamos ver. O que o senhor tem a dizer sobre as manifestações aqui? Eu não sei nada. Não sabe nada? O Brasil não tá vivendo uma tirania. Você mora onde? A pergunta... Eu sou jornalista aqui. Não tem problema. O senhor não... Não tem problema se você é jornalista. Não, eu só tô perguntando pro senhor... O Brasil não tá vivendo uma tirania? Você mora onde? Responde o que eu tô perguntando, rapaz. Seja homem. Não, não vou bater nada, não. Eu só tenho liberdade de perguntar o que eu quiser. Eu tenho liberdade de responder. Então, pronto, responde. Não responde. Fica calado, seu covarde. Então, fica calado, seu covarde. Seu merda. Seu merda. Eu tenho liberdade pra dizer isso aqui. Seu merda. Não bota a mão em mim. Não bota a mão em mim. Seu covarde. Vagabundo. 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 Meu irmão, minha irmã, Vivian, olha o nível, olha o nível de covardia, de maldade, de dissociação da realidade. Um cara desse, ele tem que, literalmente, não é uma expressão, ele tem que ser internado. Um cara desse tem que ser internado à força. Camisa de força mesmo. Um cara desse é um perigo pra sociedade em qualquer lugar onde ele estiver. O cara tá andando na rua, ele fala assim, cara, eu não sei do que você tá falando. Não, mas eu vou te... Ele fala assim, mas eu tenho direito de não responder, seu merda, seu covarde. O cara desse, numa boa, o cara desse não pode, não pode estar vivendo livre em sociedade, porque ele é um risco. Um cara desse é um risco. E o bolsonarismo queria que essas pessoas andassem todas armadas, com porte de arma. Agora, veja, com outros, né, que a gente sabe quem são, como é que eles agiram também, autoridades máximas de um dos três poderes do Brasil, né? Aqui, os poderes independentes, se eu for falando de Montesquieu, a gente tem o executivo, o legislativo e o judiciário. Vamos ver as autoridades máximas do judiciário brasileiro, como estão sendo ameaçadas andando nas ruas de Nova York, participando desse evento. Vamos botar aqui na tela, por favor. Nota Albuquerque Vagabundo! Você rouba a roupa no Brasil! Juiz de merda! Juiz de merda! Vagabundo! Juiz de merda! Oi, a gente tem o do Gilmar? A gente tem o do Gilmar Mendes? Vamos lá. É, isso aí. O do Barroso. Vamos com o do Barroso, então. Vamos com o do Barroso. Não é essa do Gilmar, não. Vamos lá. Tá bom. Mas nós vamos ganhar essa luta, hein? Nós vamos ganhar essa luta. O senhor está entendendo? Que a gente vai ganhar essa luta? Tá bom? Cuidado, hein? O povo brasileiro é maior que o Arte Suprema. Forte. Tá bom? Você não vai ganhar o nosso país. Foge! Isso mesmo, foge! Foge! Não, foge! E a pergunta é a seguinte. Até o pessoal aqui na produção estava falando. Não, o cara tem que ser preso e não internado? Eu acho que ele tem que ser preso, mas eu repito. Eu acho que esse cara tem que ser internado durante um período, porque o problema dele é hoje também psiquiátrico. Um cara desse é um cara que está completamente delusion, né? Que é o termo em inglês. Eu não sei o termo que se usa técnico aqui no Brasil. Eu acho que é lunático. Eu acho que é. Ele está dissociado da realidade. E um cara desse é um perigo total. Ele foi condenado um ano e sete meses de prisão por calúnia. Ele é coragido. Ele é coragido. Exatamente por esse tipo de coisa. Só que ele está num ponto onde você chegar para um cara no meio da rua, que, enfim, o cara está ali, tipo, caraca, mas... Volto a dizer, é um cara que pode ter votado até no Bolsonaro. Ou o cara que provavelmente não votou. Mora lá em Nova York. Sabe-se lá quem é o cara. Nem ele sabe. Ninguém sabe até agora. Tomara que ninguém saiba para parar de encher a paciência do cara, que não tinha nada a ver com a história. Deixa o cara lá em paz, caminhando. Mas o ponto é o seguinte. Esses caras têm que ser internados com camisa de força. E aí o ponto é o seguinte que eu queria trazer. Sabe aquela história que a gente faz? Ah, e se quem estivesse parando a estrada fosse o MST, queimando um monte de pneu? Aí a gente fala assim, ah, mas e se quem estivesse na porta dos quartéis, esse tempo todo, batendo ali na porta dos quartéis, fosse o MTST? Você consegue imaginar essa situação? Ali, ó. Batendo na porta dos quartéis, assim, todo mundo. Acampando ali, naqueles lugares que eles cuidam com o mozelo. Aquela gramia está sempre cuidada com o mozelo, não tem nada no chão. De repente, um monte de barraca, um monte de música alta, festa. Imagina se fosse do MTST, se eles fariam a mesma coisa. E aí a pergunta que eu quero fazer aqui hoje, que é a nova, que essa ninguém ainda fez, pelo menos eu não vi, é a seguinte. Sabe essa maneira como esses criminosos, esses covardes, esses delinquentes estão abordando essas autoridades, que são autoridades máximas do nosso judiciário? Porque eles estão ameaçando. Eles falam várias vezes a palavra, cuidado, hein, e não sei o que, vem aqui. Os seguranças têm que apartar. A pergunta é, meu irmão, e é simples a pergunta. Se eles estivessem fazendo isso, igualzinho, indo para cima, falando cuidado, xingando de um monte de palavrão, armando ciladas ali para poder cercar essas pessoas e não só constrangê-las, mas deixá-las assim, com medo de serem linchadas, etc. Se eles estivessem fazendo isso com generais do exército, generais do exército, se eles estivessem fazendo isso com coronéis da polícia militar, se eles estivessem fazendo isso com coronéis da polícia militar. É isso aí, meu irmão. Ah, por que não? Porque a PM a gente respeita. Na polícia militar não tem ninguém que você acha que também comete ilícitos? Você sempre falou que a polícia militar... Ah, aí dentro da polícia tem a banda podre também, tem aquele pessoal que é cheio de esquema. Não tem? Não tem? Você diz. Todo mundo adora falar que na polícia militar está cheio de corrupção e etc. Cadê a coragem, irmão? Primeira pergunta é, cadê a tua coragem de ir lá cercar o coronel da PM? Que está com acusação, envolvido... Cadê a tua coragem de ir lá? Cadê a tua coragem de cercar um general do exército? É por isso que eu digo, é um bando de bundão, frouxo, covarde. Não tem coragem. Não tem coragem. E para vocês que são coronéis, para vocês que são generais, e assistem e às vezes ficam chateados com o que eu falo aqui, pensa, porque vocês sabem a resposta. Eu sei, porque eu conheço. Eu conheço as forças policiais, eu conheço as forças armadas, conheço bem, tenho muitos amigos. Pensa, e se desse a resposta? Se fossem com generais e coronéis, sendo assim ameaçados, seria essa a reação? Seria essa a resposta? Ô, meu irmão, vocês já tinham dado um jeito. Deus sabe que jeito. Às vezes não é nem Deus que sabe esse jeito, né? É a turma lá de baixo que sabe esse jeito que seria dado. Mas sabe direitinho o jeito que vocês já teriam dado para acabar com isso. Então, a gente tem que dar um basta nesses covardes, nesses criminosos, e tem que dar já. Acabou, Vivian. Acabou, não dá mais. Punição. Não dá mais. Chega de postergar. Não, calma. Está acabando. Eu falei aqui. Eu falei aqui há mais de uma semana atrás. Falei, ó, esse negócio tem que dar um basta já. Aí vem a turma do... Não, calma, Eduardo. Você às vezes fala isso. Tem que falar coisas boas para atrair coisas boas. Não pode dar tanta atenção para essas pessoas. Eu falei, não é isso não, gente. Não é isso que eu tenho que falar hoje. Não tem essa de atrair coisa boa, não. Aqui não é momento de positividade tóxica, não. Aqui não é momento de coach, não. Aqui é momento de realidade. E a realidade é que isso não pode continuar. E está continuando. E ninguém fez nada ainda. Ninguém foi preso ainda. E tem que ser preso. Porque isso é um absurdo. Isso é um absurdo total. E volto a repetir. Isso que eles estão fazendo com essas autoridades. Se estivessem fazendo com autoridades ali, generais. Se estivessem fazendo com coronéis da polícia militar. Isso não durava dois dias. E o senhorords.